Fala do lado do Family Play! Estamos aqui com o Sonic Racing! Sonic Racing! É uma corrida do Sonic! Corrida do Sonic, Bruno! Vamos lá, Rodrigo! Vamos lá, Bruno! Vamos lá! Sonic, it's all! Bora! O meu Knuckles está em primeiro! O meu Sonic está em primeiro! Eu estou em quarto! Minha equipe está ganhando! Presta atenção na pista! Depois você olha a posição! Pegou um gás agora! Sua equipe está vencendo! Uhuuu! Quem gosta de Sonic, deixa o like! Eu gosto mais é do Shadow! Quem gosta do Sonic, deixa o like! Quem gosta do Knuckles e seus amigos, deixa nos comentários! Qual personagem vocês mais gostam do Sonic? Vai ser meu próprio Knuckles! Eu não vou atirar nele! É! Porque ele é minha equipe! Olha lá! O Sonic que volta atrás de mim! Ai meu Deus! Deu até uma... Mas a sua equipe está vencendo pelo menos! Ah galera! Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom! Isso é um bom sinal! Essa pista é fácil! Essa pista é fácil Rodrigo! Tem diversas pistas? Tem várias pistas! Volta dois! Volta dois! Volta dois! Volta dois! Volta dois! Mas o Sonic é rapidamente! Ai ai ai! Vai! Você tem que pegar o negócio para ficar rápido ali Rodrigo! Ali ó! Ali Rodrigo! Você está do outro lado da pista! Eu estou batendo em tudo pai! Meu Deus! E também é bom pegar argolas! Ai ai ai! Bora! Nossa! Como o mundo consegue... De risco! Ele é profissional! Ah também não é galera! É NPC não é? NPC não é? NPC não é? É! Eu estou em terceiro! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Se o Tails chegar aqui vai ficar Tails contra Tails! Nossa! Você está batendo nas parede! Vocês estão vendo que tem um outro que tem a terra aqui! Ei! 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 Vai chegar... Última volta! Agora é com... Com... Com a pressão aqui! Olha meu sonho! Olha aqui! Muita pressão! Muita pressão! Ei! Agora o Rodrigo começou a acertar! Nossa! Eu estou em primeiro! Você começou a acertar agora! É! Olha lá Bruno! O Rodrigo está em primeiro! É um milagre isso! É um milagre! É um milagre! É um milagre! Olha! Se o meu Sonic não me passar! Ou o meu Knuckles! Não tem problema! Que é da minha equipe! É! Minha equipe me ajuda! Minha equipe me ajuda! Minha equipe ajuda a equipe! Eu também! A equipe não é traidora! Não! Ai! Alguém passou! Olha o Knuckles! Olha o Knuckles! Ai! O outro passou! Estou triste! Não tem que passar para trás! É os caras do meu time! Você é bom? Tento! Porque agora! A minha equipe! Nossa! Não tem nenhum momento! Tento! Tento! Apareceu! Só a equipe está perdendo! Olha a outra equipe! É! Ae! Chegada! Chegada! Venceu! Sua equipe venceu! Sorte de principiante! Eu acho! Olha lá! Vocês eram NPCs! Eu era o Taylor! Agora estamos esperando a outra galera chegar! Muito bom! Tcharam! Olha! Eu ganhei! Você ganha ou perde o troféu em corridas contra outros jogadores! Ganha o troféu! Vamos coletar! Vamos coletar! Você ganha o troféu agora! Olha lá! Ganhei! Vamos comprar o mais raro! Olha! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não! Comprei! Olha! Vai! Você está correndo com outras pessoas aí Rodrigo! Não é NPC não! Ali! Não! Os meus! Ali! 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 Os meus carinhos é NPC! Você quer vencer! Você quer vencer? Não! 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 Nossa! Eu não mudei de esquina! Vai lá! Dois! Um! E go! Vai! A equipe rival está vencendo! Está vencendo! Mas nós não vamos deixar isso parado! Isso não vai ficar assim! A gente precisa passar a equipe rival, galera! É! Olha! Eu estou no último! A minha própria equipe está vencendo! Do seu próprio chefe! Na verdade! Chega ao fone! É um solteiro! Sinto que nessa eu vou perder! Não! O jogo pode mudar! O jogo pode virar! Olha! Está vendo? Já passou! Está em quinto! Está em quinto! Está em quinto! Está em quinto! Mas eu passei em um do meu time! Não! Mas está em quinto! O nosso time está em quarto! O nosso time está em quarto! Será que foi sorte de principiante? Não! 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 Pode ser! Não! Não! Você pode contar para o meu ajuste eletrônico? Não! O Roto está em quarto! O Roto está em quarto! Não lembra um pouco de kart! Lembra um pouco de kart, né? Vai explicar! O que é isso, Bruno? Bruno? O que é isso? Esse dinossauro está muito barulhando aqui! É, Bruno? Ah! Ele está torcendo com o Rodrigo? Opa, Opa! não, o Tails do time reverso acertou o meu inimigo vai ganhar sua equipe ai 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 eu te puxei o que uma batida, isso é um time que está todo atrapalhado não dá nem para enxergar o outro time Tão muito longe, tão lá no Japão, lá na Índia, por aí não galera Tão muito longe Tão muito longe, não trazei Tão longe galera, a corrida terminei blá 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 Taquei meu bicho Já era, o rival venceu Vai perder troféu? Não tem nenhum A gente vai perder troféu Deu sete troféis? Coletar O que que ele falou? O que é que campeão carregado gigante? Tá, vamos correr Eu vou na verdade mudar Ah Vamos Sonic né Vamos de clássico eu acho Vamos de clássico eu acho Vamos de clássico, eu acho que mudou Vou abrir abaixo Pista é a mesma pista É a mesma pista É a mesma pista Vai vai Um toque Olha lá, o Rodrigo vai de novo Sonic Como que eu fui de Tails? Como que eu fui de Tails? Não sei como é que foi para troféu galera Não sei como é que foi para troféu galera Olha lá, peguei um Olha só o Bruno está torcendo para o Sonic Ai O meu oi Ai Meu equipe está vencendo galera Não está não Está sim, o nosso equipe está vencendo Ah, tá, porque tem dois assim Nas primeiras posições Algo Will Cerrou minha cabeça É a primeira de outra equipe Will Olha a velocidade Galera Não deixe os seus pais correndo nessa velocidade Vixe É do meu time Meu time Meu time Meu time está vencendo Olha só Olha só Do nada me deu uma agonia na perna Assim De alguém me passar Agonia na perna Que já me está caro Negócio Vai me ferrar inteiro Que tudo Tudo Uuuu 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 Vai atrapalhar o Rodrigo Bruno Hã Atrapalha o Rodrigo ali Bruno Você quer que o Rodrigo vença? A corrida? Tá Olha lá Eu estou em segundo Estou em segundo pai Última volta Eu não posso deixar que algum Alguém da minha equipe me Me passe Não Que já me passaram É Ô Sonic Por favor Aí Ah Mas ele vai me passar Porque eu acho que eu vou bater Bati Eu preciso pegar essa turbina Eu não consegui ver se eu peguei a turbina Essa daí é a terceira volta já Sim pai É a última volta Uuuu Agora eu não posso bobear Olha lá Olha lá Bruno Já está chegando no fim Bruno Não posso bobear Será que vai ganhar? Segundo A equipe venceu Pera Eu terminei em primeiro Ah Será que é um trollzinho? Eu nem vi isso Nem eu Eu acho que sim Olha lá Primeiro, segundo e terceiro Esperando o oponente A gente vai tentar esperar o oponente Venceu Eu peguei em primeiro Não Eu nem vi Galera Ganhei vinte e dois troféus Troféu É troféu Nossa E quinhentos Bora para a última corrida de hoje Tá Vou ver se agora eu consigo mudar meu personagem Eu acho que ele não consegue por aí É por aqui sim Aqui ó Assim Ó Tem ainda Eu acho que agora tá Papai Não sei Oi Bruno Aí que você tem que ir Ah não Agora tem que estar certo Essa pista acho que é mais difícil Final Fortress Final Fortress Ah não Não Fui de Tails de novo O que ó Você não consegue mudar agora? Bom Eu escolhi o Tails não tá mudando Galera Tá mais Galera Você quer virar? Tá O duro que existe a habilidade E cada personagem tem sua habilidade Eu nem vi a habilidade do Tails Isso é verdade Eu não consegui Eu não vi a habilidade do Tails Eu devia ter visto O Tails O Tails O Tails O Tails Que bom Pera Aquele rival O que é isso? Uma nuvem Nossa Cara esse jogo aí lembra bastante o Mario Kart né Eu tô O Tails Ai que o Tails vinho tá vencendo Ai que o Tails tá vencendo Nossa cara Tão atrapalhando muito Essas coisas Olha Rizal chato Toma de novo Toma Também Ah não, chuvinha não Para com essa chuva Não fez quase nada em mim Ela só ficou em cima de mim Nossa, tem um foguete Como que solta Aqui ó, o botão vinho Mas não tem nenhum lugar na minha frente Ah, essa daí é para atingir o rival Achei que ela é para correr mais rápido Achei que ela é para correr mais rápido Achei que ele é um Um boost Não vai tirar Vai que Eu acho que vai Agora você consegue outra coisa Ok, outro bichinho É esse daqui ó Mas como é que o bicho Que sabe que está me seguindo Sendo que o carro é tanto quanto o lópede Quanto eles Meu Deus, essas canções O carro é bem chato Esse dinossauro está muito barulhento hoje Dinossauro, dá para você dormir? Não Dorme, dinossauro Eu não aguento mais Eu vou ficar surdo De novo a nuvem De novo a nuvem negra Olha, eu sei o que está acontecendo Para só a nuvem negra aparecer É o inimigo que está soltando Então eu vou soltar nele Vou soltar nele também No outro bicho Olha lá A equipe que vai estar vencendo É a última volta Última volta, galera Última volta, Bruno Última volta, Bruno Ah, tem alguns que servem para atacar Alguns como o Ima Alguns como para atrapalhar Torce, Bruno Aqui, ó Ima, Ima, Ima É, usei meu ator Ai, que nem um pato Aqui, ó Esse daqui, ó De caixa, ó Solteu uma caixa Não Porque se o rival Ah, não adianta nada, né? Não Esse daqui faz o que? Esse daí sai, sai Sai voando Agora vai acabar A Mãe A Mãe A Mãe Vai entrar na reta final Iiiiixi Ai, esse daqui saiu que nem o poder Que o rival vem suja Derrota Nossa, eu e o... E o... Ah, não Achei que eu terminei no último A 9 de troféus Derrota Hum, infelizmente Como assim, corredor? Derrota, infelizmente, galera Deu derrota, galera Então foi isso, né? Só foi o apoio do Sonic Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E a gente volta Pode voltar com esse jogo Se vocês gostaram bastante, né? Então, tchau Tchau Tchau, Rodrigo Tchau, Bruno Tchau